É Gustavo Martins, é MC João Mas chegou que nem vilão Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na Ilad e Fireblade Uma nave com o seu monstrão Os bala e funk viram uma rave As damas se aproximam só pra ouvir nossa proposta Garoto maroto e não tem uma que não gosta Fica minha, espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura E eu deixei o rastro que é pela seguir a trilha Dos loucos de sampa, do jassana, picadilha Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na Ilad e Fireblade Já pensou na Ilad e Fireblade Já pensou na Ilad e Fireblade Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na Ilad e Fireblade Com a Nike com o seu monstrão Os bala e funk virão a rave É Gustavo Martins É M.C. João Mas chegou que nem vilão Os bala e funk virão a rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na Ilad e Fireblade Com a Nike com o seu monstrão Os bala e funk virão a rave As lamas se aproximam só pra ouvir nossa proposta Garoto maroto e não tem uma que não gosta Fica a minha espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura Eu deixei o rastro que é pela seguir a trilha Dos louco de Sampa, do Jassana, Picadilha Cheguei 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 que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na Ilad e Fireblade Com a Nike com o seu monstrão Os bala e funk virão a rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na Ilad e Fireblade Com a Nike com o seu monstrão Os bala e funk virão a rave Os bala e funk virão a rave É Gustavo Martins Os bala e funk virão a rave Os bala e funk virão a rave Os bala e funk virão a rave